Hoje eu vou falar de memórias, de memória, de uma memória, na verdade, que é esse processo que leva ao casamento do Lula com a Janja. De alguma maneira, eu passei por alguns, por um período desse resgate, desse ressurgimento desta fênix chamada Luiz Inácio Lula da Silva. Eu conheço o Lula desde os tempos do ABC, desde quando ele ainda era o presidente do PT. Eu não conheci o Lula como presidente do sindicato dos metalúrgicos, fui para a faculdade em 1985, lá na Metodista, e nesse ano que começo a me aproximar daquela ebulição do que acontecia e das lideranças regionais, uma delas era o Lula. E depois fui cobrindo como jornalista, muitas vezes o Lula, fiz várias entrevistas. No dia que saí da entrevista que fiz com ele na Polícia Federal em Curitiba, eu recordei de um episódio que eu vou relembrar aqui para vocês, que é bastante curioso. Em 1994 ou 1995, eu fui ao México fazer uma cobertura da Revolução Sapatista. O subcomandante Marcos, vocês lembram? O pessoal com Passa Montanha, aquela máscara que se usa agora para dar de moto, chamada Passa Montanha. E eu e o meu amigo Jesus Carlos, fotógrafos, decidimos que a gente ia cobrir esses acontecimentos lá no México. E a gente estava absolutamente duro, sem grana. E para ir, precisava comprar passagem. Vamos tentar uma coisa? Vamos tentar uma entrevista exclusiva com o Lula para vender para um jornal mexicano. E foi o que a gente fez. A gente conseguiu vender para o La Rornada, do México, uma entrevista exclusiva com o Lula. Eles pagaram, sei lá, mil dólares, oitocentos dólares, uma grana boa. E o Lula deu essa entrevista na mediada pelo pessoal que trabalhava no Instituto Lula, o Paulo Camoto, à época. Não é Instituto Lula? Tinha outro nome, que era o Gabinete Paralelo do Lula. E a gente entrevistou o Lula e acabou conseguindo ir para o México. Enfim, tem muitas histórias com ele, mas nesse último período tem dois grandes episódios. Um que é a resistência em São Bernardo do Campo. Quando é anunciada a prisão do Lula, a gente vai, eu me desloco lá para os sindicatos metalúrgicos, passo aqueles últimos dias com ele, fiz um artigo na época dizendo que eu tinha certeza que o Lula ressurgiria. Me recordo que o Haddad veio conversar comigo, tinha lido o artigo e falou, porra, eu li o teu artigo e, de fato, tem essa mesma dimensão, né? De que esse processo é para, ainda mais, transformar a biografia desse cara em algo espetacular. Porque precisava, não é que precisava, ninguém queria passar por isso, muito menos o que ele passou, o que é o Lula, mas do ponto de vista da constituição mítica do personagem, essa prisão era relevante para mostrar como o Brasil é um país cruel, injusto, né? O cara que tinha sido presidente da república, com 87% de aprovação de ótimo e bom, saiu da presidência, ele reelegeu a sua sucessora, reelegeu ela, depois de uma crise da NAD em 2003, ia ter que passar pela prisão para ressurgir. E, antes de que ele pudesse ressurgir, como está ressurgindo, via o amor e esse casamento que ele vai realizar hoje com a sua nova companheira, a Janja, ele teve que passar pela prisão e, neste episódio, eu acabei também tendo contato com o Lula, porque fui entrevistá-lo no dia 18 de setembro de 2019. 18 de setembro, hoje é dia 18, né? Hoje é dia 18. Aí eu fui reler a matéria que eu escrevi, como a íntegra da entrevista, estava relendo aqui algumas coisas para poder fazer esse comentário e, e vejam, né? A confirmação da entrevista com o Lula se deu na sexta-feira 13. Eu começo o texto assim, uma coincidência que me acompanha, dou muitas sortes nessas datas. E neste dia 13, nesse dia 13 de maio, né? Que é dia 13, dia de Preto Velho, dia 13 de maio, dia de Muitos Santos, a gente também recebeu uma notícia muito boa com relação ao tratamento do Luca. A gente ficou muito feliz, eu e Bria, eu contei, assim, muito rapidamente para vocês isso. E dia 13 que nos acompanha, então, dia 13, sexta-feira, que também, além de ter recebido essa notícia de que é poder encontrá-lo, agora tem essa história, falei, não, vou trazer isso. Quem me anunciou naquele dia a entrevista para o dia 18 foi o Zé Crispiliano, né? Falou os detalhes, tal, que seria cronometrada. E entrevistá-lo e vê o Lula sendo ladeado pelo seu segurança na época, né? Que era o Chastalo, Chastalo, Chastalo Filho, que era o agente da Polícia Federal, que era o chefe da custódia ali de Curitiba. Ele vem, traz o Lula. Primeiro, a gente chega naquele espaço, que é um espaço cinza, cinza, completamente diferente do brilho, do brilho do Lula. Aquele lugar frio, como está frio, né? São Paulo no dia de hoje. A gente, eu entro ali e me deparo com o Lula sendo entregue à entrevista, né? Como um prisioneiro, uma coisa absurda. E tem uma hora para a entrevista cravada. O Chastalo, que era um cara que passou a gostar do Lula, se posiciona do lado dele e, conforme o tempo vai chegando, vai ficando cada vez mais próximo para a entrevista se encerrar, né? Tentando, sabe, que ele tinha cronometrado aquele momento que o Lula podia falar com a gente, ver aquilo me fez sair mal, sair triste, sair chateado, mas sair ao mesmo tempo tendo a certeza de que essa história ia mudar, né? Que ia mudar. Que ia chegar uma hora que o Lula ia poder festejar de forma diferente esse processo todo. Que ele ia poder respirar. E eu escrevo um texto falando um pouco disso, né? Na prisão, entre outras coisas, como confirmou nessa entrevista, Lula faz o tempo passar lendo, lendo muito, e assim sim, no programas como os nossos aqui do Fórum dos E-Mails. O gigante Lula não está adormecido, está acordadíssimo, preparando-se para a volta, pode ser daqui a pouco ou daqui a muito, mas engana-se quem pensa que ele está deprimido ou politicamente morto. Está vivíssimo e melhor do que entrou, como disse Chico Buarque, que o visitou no dia seguinte dessa entrevista, que era a entrevista que eu publicava naquele dia. Então, queridas, queridos e queridos, o Lula ainda não voltou à presidência da República, ele vai disputar uma eleição que vai ser duríssimo, difícil contra o atual presidente, o Jair Bolsonaro, mas hoje ele resgata, do ponto de vista pessoal, tenho certeza, um pouco dessa vida que ele trata com um grande carinho e paixão, um cara apaixonado que se casa e fica aqui. Então, os meus melhores desejos para a Janja, para o Lula, nesse dia 18 de maio de 2022, que eles sejam muito felizes e que essa felicidade que eles vão poder compartilhar possa ser compartilhada pelo Brasil inteiro depois da eleição de outubro. Era isso que tínhamos para hoje, queridas, queridos e queridos. Beijos, beijos e beijos no coração de cada um de vocês. Legenda Adriana Zanotto